As vendas tradicionais de peixes na Semana Santa estão sendo discutidas em todos os municípios do Estado e a EMATER, em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e Administrações Municipais, tem papel fundamental ao discutir com pescadores e piscicultores assistidos as regras vigentes em função da pandemia e os cuidados necessários para que eles sejam de acordo com as normas de cada município e que, ao mesmo tempo, consigam escoar o pescado de forma segura, garantindo renda. Nesse ano, em função dos protocolos sanitários definidos pelos governos estadual e municipais de prevenção à Covid-19, alguns piscicultores e pescadores estão adotando a ideia de vender por encomenda e, para isso, estão disponibilizando seus contatos telefônicos. Veja na reportagem de Karine Macièrer como o município de Novo Hamburgo montou uma estratégia para garantir que o peixe chegue à mesa dos consumidores, sem aglomerações e respeitando os protocolos de saúde em função da pandemia. Tradicionalmente, as feiras do peixe de Novo Hamburgo comercializam mais de 40 toneladas, mas, neste ano, vai ser diferente. O peixe será comercializado diretamente nas taipas durante toda a semana e as encomendas podem ser feitas por telefone. Na função dessa pandemia, a gente não vai ter, pelo segundo ano consecutivo, a feira física, mas, mesmo assim, não vamos deixar de levar ao nosso consumidor um peixe de qualidade. O município tem aproximadamente 35 propriedades com criação de carpas que recebem incentivo da Prefeitura e da Emater para continuarem produzindo. São 35 a 40 famílias que vão vender o seu peixe na taipa, digamos assim. O consumidor vem na propriedade, encomenda o peixe e já leva o peixe. Então, eu acho que é um processo muito interessante. Tem agricultores que o ano passado, o Rogério Vendeiro, até mais que costuma ser vendido. Eu acho que um ponto fundamental é que o custo de logística, de comercialização para o agricultor vai diminuir bastante e também, logicamente, para a Prefeitura, diminui todo o custo que a Prefeitura teria para fazer a feira física. E não só isso, né, Carlos? É importante lembrar também que a gente está primando muito pela saúde das pessoas. É por isso que a gente não vai fazer a feira física, né, para evitar todo um problema de contágio, de aglomeração dos consumidores. E até uma forma também de divulgar também o nosso trabalho aqui no município, onde as pessoas têm a oportunidade de estar na propriedade, conversar diretamente com o produtor e conhecer todas as etapas com que passa o peixe, desde o alevino até chegar na mesa para ser consumido. Para que o peixe chegue ao consumidor com qualidade, a Emater orienta a despesca, seguida de depuração, como faz a família Zanetti. Tira o peixe do assunto grande e passa para recepientes menores, para fazer esse processo de depuração. A Lerisa Zanetti e o seu filho William são produtores há mais de 20 anos. 20 anos já. Começamos com brincadeira, criando o consumo próprio, fomos pegando o gosto e assim a gente começou a conhecer um pouco, com a ajuda da Emater, com treinamentos, com práticas de mercado. E aí a gente começou a pegar o gosto e gostamos do que fazemos e aí o resultado. E estão aceitando encomendas e caprichando para garantir a qualidade do peixe ao consumidor. O nosso processo geralmente começa 20 dias antes, porque quanto mais próximo o peixe ficar do consumo, a qualidade leva muito em conta o sabor do peixe. Então, três semanas a gente vai começando a fazer o processo de encomendas e vai fazendo o abate conforme vem vindo a demanda. Todos os anos a Emater realiza um levantamento das feiras e dos pontos de comercialização do pescado no Estado na época da Semana Santa. Nesse ano, em função da pandemia, haverá algumas mudanças na comercialização. Veja o que o responsável pelo levantamento, José Sampaio, diz a respeito. Nos municípios em que houver comercialização de pescado, e isto está determinado através do último decreto de sexta-feira passada, onde mesmo com bandeira preta o Rio Grande do Sul estabeleceu a cogestão junto às prefeituras municipais, Então, nesses municípios, a Emater está orientando aos seus produtores assistidos para que sejam tomadas todas as medidas de precaução e de prevenção para evitarmos a expansão da Covid-19. Essas medidas constam do uso de álcool gel, de máscara, de distanciamento, que se tem recomendado seja de dois metros entre os consumidores presentes na feira, evitar a qualquer modo aglomeração, e, principalmente, estamos buscando formas alternativas que se adaptem a esse momento sanitário que vivemos. Estas formas alternativas estão relacionadas a compras, a encomendas através de números de telefone fornecidos, e contatos por aplicativos fornecidos pelos produtores, inclusive, também pelos escritórios da Emater, dos municípios, para os consumidores interessados em fazerem compras não presenciais na feira, sejam elas por teleentrega ou pelo sistema Drive-Thru, onde o consumidor vai de carro até a feira e retira apenas e paga a sua encomenda.